Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Reumatoide. Hoje, vamos explorar a fundo uma condição que impacta a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, a Artrite Reumatoide. Vamos além das juntas e mergulhar nos detalhes dessa doença autoimune, compreendendo seus sintomas, causas, diagnóstico, tratamentos e, claro, descobrindo como podemos enfrentar juntos os desafios que ela apresenta. Fiquem ligados, porque este vídeo será uma fonte completa de informações sobre a Artrite Reumatoide. O que é a Artrite Reumatoide? A Artrite Reumatoide é uma doença autoimune que afeta principalmente as articulações, mas pode ter impactos em várias partes do corpo. Ao contrário da Artrite comum, a Artrite Reumatoide não é causada pelo desgaste natural das articulações, mas sim pelo sistema imunológico que ataca erroneamente as próprias células do corpo, especialmente as membranas sinoviais que revestem as articulações. Sintomas Os sintomas da Artrite Reumatoide vão além das dores articulares. Incluem fadiga, rigidez matinal, inflamação das articulações, perda de apetite e até mesmo febre em alguns casos. Esses sintomas podem variar em intensidade e afetar diferentes áreas do corpo, tornando essencial o diagnóstico precoce para o manejo eficaz da doença. Causas As causas exatas da Artrite Reumatoide ainda não são totalmente compreendidas, mas acredita-se que uma combinação de fatores genéticos, ambientais e hormonais desempenham um papel significativo no desenvolvimento da doença. Fatores como predisposição genética, infecções e estresse podem desencadear a resposta autoimune. Diagnóstico O diagnóstico precoce é crucial para o tratamento eficaz da Artrite Reumatoide. Exames de sangue, como o teste de fator reumatoide e anticorpos antipeptídeos citrulinados cíclicos, anti-CCP, são frequentemente usados para confirmar o diagnóstico. Além disso, exames de imagem, como radiografias e ressonância magnética, podem ser utilizados para avaliar o grau de dano articular. Tratamentos O tratamento da Artrite Reumatoide visa controlar a inflamação, aliviar os sintomas e prevenir danos articulares a longo prazo. Medicamentos modificadores da doença, anti-inflamatórios não esteroides e, em alguns casos, terapias biológicas são opções comuns. Além disso, a fisioterapia e o exercício físico adequado desempenham um papel crucial na manutenção da função articular e na melhoria da qualidade de vida. Enfrentando-os juntos A artrite reumatoide pode apresentar desafios significativos, mas é importante lembrar que você não está sozinho. Com o apoio adequado da família, amigos, profissionais de saúde e comunidades online, é possível enfrentar a jornada com mais resiliência e otimismo. A educação e a conscientização sobre a doença são ferramentas poderosas para promover a compreensão e eliminar estigmas associados a ela. Esperamos que este vídeo tenha fornecido uma visão abrangente sobre a artrite reumatoide, indo muito além das juntas. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com quem possa se beneficiar e, é claro, inscreva-se no canal para mais informações valiosas sobre a gestão da artrite reumatoide. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.